Espanta-me, em verdade, o que fizemos, tu e eu. Até nos amarmos, não estaríamos ainda criados, e infantilmente sorvíamos rústicos prazeres, ou ressonávamos na cova dos sete santos adormecidos. Se alguma vez, beleza, eu de fato vi, desejei e obtive, não foi senão um sonho de ti. E agora, bom dia às nossas almas que acordam, e que por medo, uma a outra, se não contemplam. Porque amor, todo amor de outras visões, influencia, e transforma um pequeno quarto numa imensidão. Deixa que os descobridores partam para novos mundos, e que os outros, os mapamundos, sobremundos mostrem. Tenhamos nós um só, porque cada um possui e é um mundo. A minha face nos teus olhos, e a tua nos meus. Aparecem que os corações, veros e simples das faces, se desenham. Onde poderemos encontrar dois melhores hemisférios, sem o agudo norte, nem o declinado oeste? Só morre o que não foi proporcionalmente misturado. E se nossos dois amores são um, ou tu e eu nos amamos, tão igualmente que nenhum abranda, nenhum pode morrer.